13 de junho comemoramos a retomada de Coroa, é feriado no domicílio e esse ponte foi construído logo após a retomada, é de 1807 ali tem 11 engrenões que fazem da Inglaterra, fabricados por uma empresa leona apontado o rio a baixo como eu falei, descendo esse rio vai em direção ao Paraguai, Argentina e Uruguai são águas internacionais, mesmo nação, Brasil então descendo esse rio, ele conta com o Paranazão e conta com o Uruguai forma a Bacia do Prata e Corintas, Argentina e Uruguai todo navegável, eu já tive a oportunidade de subir esse rio e ir até Cáceres no Mato Grosso descer esse rio e ir até Porto Mutinho, aproximadamente 600 quilômetros aonde a margem direita Brasil, a margem esquerda é o Paraná o Exército do Brasileiro, 179 da Brasileira aquela marcação escrito Fort Coimbra Fort Coimbra fica a 128 metros em cima de mil... desculpa 180 quilômetros em água, de uma baixa Fort Coimbra, o fote mais antigo aonde é o vilarejo, aonde moram as famílias do pessoal do Exército aonde tem um fote lá, maravilhoso e conta uma história é, também Segura, 1750 a gente, tem um beijo de Więccarixto B Schwoy A CIDADE NO BRASIL